No capítulo anterior. Nenhuma palavra com ninguém sobre a dispensa da Luciana. Roselena foi cruel demais. A Luciana não vai voltar a trabalhar aqui. Eu a demiti. Acabei de saber que ontem à noite a mamãe colocou lá pra fora daqui. É hora da revolta. O que ela te fez? Ela nunca te fez nada. Quem dita as regras dessa casa sou eu. Faz de conta que ela morreu. E os mortos têm que ser deixados em paz. Hoje, seis e meia da tarde. Um refúgio para o amor. Um refúgio para o amor.